TÍTULO V DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 202. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa, e o contraditório. Artigo 203. As denúncias sobre irregularidades, serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação, e o endereço do denunciante, e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Artigo 204. Da denúncia, poderá resultar. Inciso I. Abertura de sindicância. Inciso II. Abertura de processo disciplinar. Inciso III. Arquivamento. A Línea A. Por falta de objeto, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, ou ilícito penal. A Línea B. Quando constatadas as prescrições, de que trata o artigo 196. Artigo 205. Da sindicância instaurada pela autoridade poderá resultar. Inciso I. Arquivamento do processo. Inciso II. Abertura de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância, não excederá a 30 Línea A, dias, podendo ser prorrogado por igual período, pela autoridade superior, mediante justificativa da comissão responsável pelos trabalhos. Capítulo II. Do afastamento preventivo. Artigo 206. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar, poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 Línea A, dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo III. Da comissão processante. Artigo 207. A sindicância e o processo disciplinar, serão conduzidos por comissão, composta de 03 servidores efetivos, e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a designação recair em 01 dos seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão processante parente do acusado, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Artigo 208. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, até a entrega do relatório final. Capítulo 4º. Do processo disciplinar. Artigo 209. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo, em que se encontra investido. Artigo 210. O processo disciplinar desenvolver-se-á, nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato que a determinou. Inciso 2º. Instrução. Inciso 3º. Relatório final. Inciso 4º. Julgamento. Artigo 211. O presidente da comissão, após nomear o secretário, determinará a autuação da portaria, e das demais peças existentes e instalará os trabalhos, ordenando a citação do acusado para apresentar defesa inicial, e indicar provas, inclusive rol de testemunhas até o máximo de 05, com exceção das testemunhas referidas. Artigo 212. Os termos serão lavrados pelo secretário da comissão, e terão forma processual e resumida. Parágrafo 1º. A juntada de qualquer documento aos autos, será feita por ordem cronológica de apresentação, devendo o secretário da comissão rubricar todas as folhas. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas. Parágrafo 3º. Todos os atos, documentos e termos do processo, serão extraídos em duas vias ou produzidos em cópias, formando autos suplementares. Parágrafo 3º. Obrigado.